do Senhor e aqui contemplar a formosura do Senhor e aqui também nos esconder no oculto do seu pavilhão, o sentimento é gratidão por tudo quanto o Senhor já tem nos feito sabemos que se estamos de pé é porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, é um privilégio você fazer parte desta família que vai morar no céu, amém? A família que tem o nome escrito no livro da vida, gratidão ao Senhor porque nós adentramos com os nossos pés, caminhando, muitas casas estão super lotadas hoje e uma delas são os hospitais, está super lotado, as penitenciárias estão super lotado, mas nós estamos na casa do Senhor e se você está feliz por isso, levante a sua mão para manifestar a sua gratidão, gratidão aleluia, gratidão é a pérola das emoções e até para ser gratos nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, só Ele pode colocar no coração do homem, mal, o sentimento de gratidão, então peça a Ele, porque gratidão abre as portas, quero agradecer a Deus pela vida do meu esposo pastor Edson, que não pôde estar aqui comigo, mas que tem me ajudado bastante nessa caminhada de muitos anos, eu sou filha de pastor, meu pai hoje com 87 anos, é um pastor que já está jubilado, foi um dos pastores pioneiros no estado do Mato Grosso, naquele tempo bem difícil, ganhando almas, por muitos anos precisava trabalhar para sustentar a obra, mas está ali feliz, fui criada, fui admoestada no caminho do Senhor e trago comigo o exemplo de fidelidade, de amor e de gratidão que os meus pais sempre nutriram por servirem ao Senhor, amém irmãos? e isso é observado pelos filhos, viu? a gratidão que você tem por servir ao Senhor, esse é o maior testemunho e graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor nós somos uma família de seis filhos, quatro mulheres e dois homens hoje o meu irmão mais velho, o pastor José Lopes, já há 23 anos é missionário na América do Norte Deus o levou para ali num momento bem difícil e Deus o fez prosperar grandemente também, meu sobrinho mais velho é missionário também, ali na América do Norte algumas pessoas dizem assim, ah, ser missionário nos Estados Unidos é muito bom não, não é muito bom não, viu irmãos? porque dinheiro não traz alegria, dinheiro não traz conforto, não traz paz no coração dinheiro compra muita coisa, mas a guerra espiritual é muito grande ser missionário é comprar o campo do inimigo, foi isso que o Senhor disse para Jeremias Jeremias, você vai comprar o campo do inimigo, imagina que guerra que você trava comprar o campo do inimigo e eu tenho trabalhado para o Senhor com as minhas poucas forças levando com muito amor e temor a palavra do Senhor e estar aqui neste trabalho anual de missões é um privilégio meu pai foi missionário muitos anos né aquele missionário que ia a pé que ia a cavalo, que ia de carroça depois de muitos anos comprou um jipe né mas ganhou muitas almas para o Senhor um grande ganhador de almas meu pai a minha mãe pregava sem microfone escola dominical era feito debaixo de uma árvore ela ensinando e muitas almas foram salvas eu só tenho que agradecer minha gratidão pastor Sóstines sua esposa e irmã Cândida por esse carinho esse convite tão amável de poder estar aqui com a demorada aqui no estado do Ceará Deus abençoe também gratidão ao presbítero irmão Igor sua esposa e irmã Flávia que me conduziram com tanto carinho que me conduziu hoje para almoçar uma bênção que Deus recompense vocês grandemente a esta igreja ao corpo de obreiro queridos eu quero convidá-los a abrir as vossas bíblias nós temos dois textos para alinharmos nesta noite dentro daquilo que o Senhor trouxe ao meu coração para meditar com a igreja um texto está em Marcos no capítulo 16 e o versículo 15 é um texto conhecido da igreja Marcos 16, 15 encapsula o coração da nossa missão como crentes diz assim e disse-lhes e de por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura agora abra sua bíblia no evangelho de São João no capítulo 4 versículo 4 São João capítulo 4 versículo 4 dois textos muito conhecidos da igreja diz assim e era-lhe necessário passar por São Maria eu quero falar nesta noite sobre o sentimento que precisamos ter de necessidade de ganhar almas para o reino de Deus amém eu quero trazer uma palavra de conscientização e agregar ao nosso conhecimento o que é missão o que é obedecer este ídice de Jesus a primeira coisa que nós precisamos entender eu só queria pedir para esse ar condicionado mudar ele um pouquinho para sermos missionários a primeira coisa e todos nós precisamos ser missionários porque a grande comissão foi para todos nós que aceitamos a Jesus ele disse agora vocês vão e vão fazer discípulos todos nós e a grande verdade dentro desse texto de João 4 4 4 quando João escreve que era lhe necessário passar por São Maria isso significa que para ganharmos as almas nós precisamos andar na agenda de Deus eu vou repetir para ganharmos almas para sermos tomados por esse sentimento de necessidade como Jesus tinha nós precisamos andar na agenda de Deus já foi-se o tempo em que lançávamos a rede agora nós estamos no tempo em que a pescaria é com anzol e nós precisamos de estratégias de paciência para ganharmos essas almas e nós precisamos estar tomados aquilo que o Espírito Santo falou fortemente comigo nesta tarde tomados por essa necessidade por esse sentimento de que é necessário aleluia a nossa necessidade não é ganhar muito dinheiro a nossa necessidade como cristãos é ganhar almas para o reino de Deus e a Bíblia diz que aquele que ganha alma sábio é mas para que tudo isso aconteça nós precisamos andar isso literalmente na agenda de Deus aleluia aleluia o interesse em missões nunca foi e não é uma disciplina eletiva na universidade da graça de Deus missões também não é um departamento da igreja missão é a vida da igreja aleluia mas missão é algo que se espera de todos os discípulos de Jesus não obstante não ser uma disciplina mas todos nós precisamos nos especializar em ganhar ao mais em ganhar ao mais eu já disse aos irmãos o tempo de pescaria com rede é triste mas é uma realidade já se foi agora é cada um com a sua isca com o seu anzol no seu poço no seu riacho no oceano no rio aleluia aonde quer que a agenda de Deus aleluia esteja marcada hoje nós entendemos que ganhar uma alma precisa ser movido por um evangelismo profético cada dia parece que está mais difícil e Marcos 16 15 que é um chamado a ação possa cumprir na nossa vida sabemos que esta ordem foi dada para os discípulos mas não foi obedecida de imediatamente eles acharam difícil porque eles ainda queriam continuar em Jerusalém eles não queriam sair de Jerusalém até parece conosco sim ou não irmãos parece que nos transformamos em apenas espectadores da casa de Deus e que queremos só desfrutar ou participar do mover do Espírito mas a Bíblia diz que foi enviada uma grande perseguição a igreja foi perseguida e eles começaram a se espalhar não porque queriam diga para seu irmão eu sei que você não quer mas você foi chamado mesmo sem querer eu digo isso irmãos porque eu visito muito hospitais pessoas em momentos difíceis e as vezes eu quero até interceder por aquela situação e Deus diz não eu só espalhei ele para dentro de um hospital porque eu tinha uma agenda lá dentro do hospital aleluia aleluia eu só espalhei ele coloquei ele dentro da cadeia porque eu tinha uma agenda dentro da cadeia eu só levei ele para esse fundo do poço porque eu tinha uma agenda no fundo do poço aleluia mas nós estamos acomodados e me desculpe a expressão que eu sei que crente é crente igual em todo lugar nós estamos gostando muito é de ser mimados mas a ordem é essa ide se mexa se mova aleluia e aí sim depois da perseguição o evangelho se espalha o evangelho ganha corpo é tão interessante andar na agenda de Deus que no ano passado no início do ano meus pais são idosos moram no mesmo condomínio que eu eu dou uma assistência para eles mas eu viajo muito aquele dia eu amanheci com o coração apertado me dava impressão de que algo ia acontecer eu fui lá conversei com eles fui para o aeroporto eu ia para a divisa do Acre com Rondônia e lá do caminho eu liguei para minha mãe está tudo bem está tudo bem cheguei no aeroporto liguei está tudo bem está tudo bem embarquei em Cuiabá e meu primeiro voo era para Brasília coloquei meu celular no modo avião mas quando aterrissamos em Brasília eu voltei o meu celular e a notícia estava lá o pai caiu no banheiro e quebrou a coluna e naquele momento eu me senti impotente e eu queria voltar e o Espírito Santo de Deus disse assim para mim pode ir tranquila porque esse incidente ou acidente faz parte da minha agenda não da sua eu fui voltei e quando cheguei tive que ficar com ele no hospital embora que eu não goste muito aquele ambiente é difícil e eu estava ali bem cansada numa tarde cuidando do meu pai e recebi uma mensagem oi amiga eu oi paz do senhor paz do senhor amiga você lembra da fulana de tal eu disse mais ou menos então ela está em estado terminal de câncer e ela está num estado tão perturbador que há dias ela não deixa o marido sair de perto dele ele não come não bebe não dorme não toma banho porque ela não deixa tão desesperada e eu queria muito que você fizesse uma oração por ela falasse de Jesus pra ela e eu cansada eu disse assim eu também estou com meu pai no hospital eu não sei se vou conseguir mas por desencargo de consciência eu pensei me fale o hospital que ela está e ela disse ela está no hospital agabento no apartamento tal do lado do quarto do meu pai aí eu já entendi tudo Deus podia usar outra pessoa mas a agenda de Deus era pra mim eu saí no corredor quando saí já encontrei uma amiga já fomos pro quarto dela ali falei de Jesus orei com ela ela aceitou Jesus como salvador o semblante dela mudou o marido pode ir pra casa tomar um banho e mais tarde amiga minha amiga disse Madalí ela disse que está tão feliz que uma paz entrou no coração dela que ela já não tem mais medo da morte aleluia 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 mesmo que você não queira você precisa andar na agenda de Deus era-lhe necessário passar por Samaria resultado meu pai com 86 anos cardíaco pressão arterial altíssima algumas comorbidade saiu andando do hospital está andando até hoje o osso colou eu não sei como era só porque tinha alguém ali aleluia e a agenda de Deus precisava ser atendida e nestes dois textos rapidamente nós vamos aprender ou entender com o mestre o que é pregar o que pregar e as estratégias para ganhar as almas Jesus disse aos discípulos vinde a mim e eu vos farei o que irmãos pescadores de homens o pescador tem que ter estratégia ele sabe o dia a hora a isca o anzol que pega o pecinho ou não sabe então nós temos que ter as estratégias de como ganhar as almas neste tempo do fim esse é um novo tempo é um tempo diferente em que nós temos aí a mídia nós temos aí as redes sociais que podem ser usadas e parece que nós estamos até como crente utilizando de forma errada até as redes sociais eu uso para publicar minha vida meu casamento minha casa meu carro novo você não vê uma mensagem de Deus na rede social de alguém você só vê essas coisas é fazendo bicos e bocas e as almas caminhando a passos largos para o inferno a bíblia diz que Jesus sentia compaixão pela multidão porque ele os via como ovelhas sem pastor sabe o que isso significa no original quando Jesus olhava para aquelas vidas porque que ele tinha compaixão porque ele as via como alguém que estava sendo massacrada saqueada torturada e que não tinha como se defender é assim que Jesus via aquelas almas e é desse jeito que nós temos que enxergar as almas alguém impotente alguém maltratado alguém caído no caminho sendo sucateado e sem força para se defender aí Jesus olhava para aquela multidão e dizia como não ter compaixão de alguém que não pode se defender aleluia aleluia a ordem de Jesus é imperativa essa ordem de Jesus ela conecta o céu com a terra irmãos aqui é profundo porque que conecta o céu com a terra porque do seu lugar lá no céu Jesus trabalha conosco aqui não é isso que ele diz e estes sinais seguirão aos que crerem e eu vou cooperando com eles aleluia céu e terra conectados nessa ação de pregar o evangelho um dia um capelão do exército disse ao duque Wellington você acha que levar o evangelho às tribos da montanha da índia é viável você acha que vale a pena você acha que eles vão entender vão receber e o duque Wellington respondeu quais são as ordens para sua marcha ele disse é ir se eles vão receber ou não já não é um problema meu o negócio é falar porque quem vai fazer é o Espírito Santo foi ele que foi enviado com a prerrogativa de convencer o homem do pecado da justiça e do juízo agora o meu papel como soldado desse reino é obedecer a ordem das marchas do meu grande líder Jesus Cristo e de pregar o evangelho a ordem é pregar essa palavra pregar no grego é a palavra querusso e esse verbo querusso no grego pregar está relacionado a um substantivo querigma que significa focar na morte na ascensão de Jesus bem como focar nas implicações que isto traz para as nossas vidas isso que é pregar incluindo uma ênfase no arrependimento para o perdão dos pecados era isso que Jesus estava falando e de pregar o que você vai pregar o que você vai fazer quando prega você vai focar na minha morte na minha ressurreição na minha ascensão e no que isso implica na vida da pessoa e dizer para ele da necessidade de arrependimento para o perdão dos pecados mas irmão madali e se ele não entender não é você que vai fazê-lo entender é o espírito santo ele vai entrar lá dentro vai mostrar para ele isso é pecado se você aceitar o perdão você vai receber a justiça se você não receber o perdão você vai ser condenado e uma vez que o espírito santo testificar isso no coração do pecador ele não tem escolha a não ser se arrepender dos seus pecados e se prostrar diante de Jesus pregar o que pregar o evangelho essa palavra evangelion no grego é o equivalente a palavra hebraica baser que era usada nas escrituras hebraicas para contar a salvação que Yavé ofereceu ao seu povo o evangelho é falar sobre o plano salvífico quando a gente quer ganhar almas Jesus está dizendo pregue o evangelho pregue as boas novas pregue que eu vim porque Deus o meu pai amou o mundo de tal maneira que dê o seu filho de gênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna existe uma ordem para mim e para você agora irmão Madalí eu sou tímido eu sou tímida eu não sei a hora de falar tem muito crente perdendo ao invés de ganhar porque joga o anzol errado para o peixe errado como que você vai pegar um tubarão com anzol de lambari Deus tem as pessoas para os lugares certos sim ou não vocês estão entendendo irmãos Deus te colocou naquele ambiente de trabalho lá é o seu lugar de pescaria é lá que ele vai te dar estratégias para ganhar aquelas almas mas a sua visão tem que mudar quando você olhar seu colega de trabalho passando você tem que ver como Jesus via como ovelha sem pastor alguém forte sofrimento sem condição de reagir aleluia aleluia quais as estratégias vamos para o texto de João 4 quais as estratégias irmã Madaly para ganhar almas que Jesus nos ensina para aquele que nos deu o maior exemplo de evangelização Jesus ele mandou mas ele fez primeiro se queremos ganhar a samaritana nós não podemos evitar a samaria eu tinha uma professora na faculdade e ela era espírita no início ela não gostou de mim eu já sabia porque eu me mantive como crente tratava ela muito bem orava por ela e um dia do nada ela chega na sala de aula na faculdade diz assim ah eu queria agradecer hoje e eu queria pedir a Madaly para fazer essa oração ok fiz a oração aí passaram-se alguns dias ela disse ore pelo meu pai ele está muito doente vou orar aí o pai dela faleceu ela me manda uma mensagem eu estava viajando não pude ao velório mas passaram-se sete dias eu estava com visita arrumando minha mala para viajar ela me mandou uma mensagem dizendo quero te fazer um convite para ir a missa de sétimo dia do meu pai na uma das igrejas mais tradicionais católicas da minha cidade e eu estou te avisando com antecedência porque quero muito que você vá naquele momento com uma boa assembleiana eu disse jamais não acredito nisso o que eu vou fazer numa igreja católica uma missa de sétimo dia comecei a falar comigo mas eu não iria mesmo porque eu estaria viajando e o Espírito Santo bradou no meu coração como você quer ganhar a Samaritana se você evita Samaria sabe qual é o maior problema nosso estamos cheios de dedo estamos embaçados nas nossas diferenças como estavam os discípulos ah mas eu não gosto do sistema do pastor Sostene ah mas eu não gosto do jeito que tratam isso ah mas eu não queria assim ah mas eu não suporto isso ah mas eu já estou cansado você está embaraçado com umas diferenças mas quem anda com Jesus necessariamente tem que andar na agenda de Deus e era necessário passar por Samaria Jesus estava dizendo não me interessa a diferença entre judeus e samaritano eu tenho uma agenda do meu pai para cumprir para vocês terem uma ideia os judeus preferiam um caminho mais longo do que passar por Samaria eles odiavam os samaritanos ah mas eu não vou na festa da minha parente porque ela não é crente como que eu vou ganhar Samaria se eu evito passar por lá porque tem um povo irmão que ele só falta botar para ele um oratório e botar ali adentro ele é muito santo e a família dele está indo para o inferno o que que Jesus disse que a gente precisa ser o que sal da terra e luz do mundo você tem provocado sede em alguém o sal provoca a sede sim ou não a comida está muito salgada principalmente o peixe né a gente bebe água bebe água eu me lembro quando pequena eu ouvia muito testemunho na igreja de pessoas que se convertiam e elas diziam assim eu não era crente não gostava de crente mas a irmã maria que morava do meu lado de cedo até de tarde ela cantava eu ouvia ela dando glória a Deus falando umas línguas diferentes e eu falava assim pra mim essa mulher sofre tanto e tem essa alegria eu quero conhecer essa alegria dela também sabe o que é isso irmã maria provocando sede sendo sal da terra eu quero esse Jesus que você tem eu quero essa paz que você tem eu quero essa alegria que você tem aleluia agora esses crentes insonso cheio de dedo não vou porque não é crente só tem gente de um crente um dia eu estava ganhei uma moça pra Jesus e ela me mandou um convite madalí eu queria muito que você fosse no meu aniversário vai ser no restaurante tal esse restaurante era tipo assim um barzinho de happy hour né e era dia de santa ceia e eu disse eu não vou deixar santa ceia pra ir disse meu marido não vou não arrumei pra ir pra santa ceia no caminho o Espírito Santo diz você vai cear e vai pra lá irmãs irmãos fui quando eu cheguei lá nunca falei tanto de Jesus pra um povo tão sedento como falei naquele dia diga pro seu irmão mude a sua agenda aleluia quer ganhar almas ande na agenda de Deus pare de evitar sã Maria deixe as diferenças precisamos romper com as diferenças precisamos ir aonde a pessoa está esse é o outro problema depois que a gente ganhou esses templos confortáveis tá uma dificuldade tirar esse povo daqui a gente quer que o povo vem é verdade ou não é irmão e sem convite sem nada só de ver eu passando já penso que vai vir não o corpo de bombeiro quando ele vai socorrer alguém que está em uma casa pegando fogo ele fica lá de fora sai pra fora sai pra fora é assim que ele faz não ele entra lá dentro onde a pessoa está e arranca ela do fogo essa é a estratégia Jesus foi aonde aquela mulher estava ela não queria Jesus ela não estava ali por causa de Jesus mas Jesus foi lá por causa dela aleluia a gente fica sai pra fora né gritando e a pessoa em chamas desesperada a gente não entendeu ainda irmãos o que é missões está bem confortável pra nós apenas contribuir e é maravilhoso viu quem contribui com missões não tem como dar errado irmãos não tem como dar errado eu vou repetir aqui quer tem gente que ele ele gosta muito do dinheiro você gosta muito do dinheiro contribui com missão pra você ver gente muitos testemunhos esses dias eu estava em casa e o meu irmão postou que eles estavam comprando um novo templo numa cidade e como todas as vezes eu sempre contribuí com o meu pouco porque em dólar todo real é pouco mas eu nunca deixei de contribuir e eu liguei pra minha cunhada e disse pra ela você tá vindo ao Brasil você dá tantos dólares aí pra mim quando você chegar aqui eu te pago eu dei eu vou falar eu dei 500 dólares era o que eu tinha mas eu não queria deixar de contribuir eu queria plantar essa semente ali meu coração estava alegre por causa daquilo no outro dia eu não sou corretora de imóveis pastor eu sou psicóloga bem diferente eu tinha visto um condomínio e tal e gostei liguei pra duas pessoas amigas olha que tal você comprar um terreno tá lindo tá muito bom e tal e essas duas pessoas compraram e o dono me ligou e disse olha eu preciso passar a sua comissão no outro dia irmãos contribua a comissão hoje eu dizia ao presbítero irmão Igor aqui a gente tem tanta fartura mas quando você vai lá no Moçambique eu disse a ele lá não é um pastor lá não é um lugar pobre lá é um lugar miserável tudo que mandar é pouco pra aquele povo e tem crente irmãos que ele é tão petulante que ele diz já dou dízimo isso basta eu vou deixar Deus falar abra o seu coração pra obra missionária faça um voto com a obra missionária mas isso é cômodo irmã Madalice sim porque você também tem que ir a ordem também é pra você ganhar almas entenda uma coisa Jesus tem ele que tem não sou eu não é você o seu papel é só pregar pregar o que? o evangelho só Jesus Cristo salva Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo Jesus Cristo cura e Jesus Cristo leva pro céu aí o Espírito Santo pega esse evangelho aleluia vai lá dentro do coração do pecador e debulha essa palavra e você fica sem entender mas não falei nada aleluia mas você obedeceu aleluia quem está sentindo a presença de Jesus Jesus tem os caminhos as diferentes portas para entrar na alma das pessoas em algumas ele entra pelo entendimento veja com Nicodemos em outras ele entra pela afeição eu vou falar uma coisa aqui que o Espírito Santo falou comigo crente tem que ser no mínimo simpático vou repetir crente tem que ser no mínimo simpático porque Jesus ganhava as pessoas com afeição simpatia doçura na palavra lembra de Maria Madalena essa cara de delegado aí não vai ganhar nada sorria mostre a sua alegria o seu contentamento de servir ao Senhor outras pessoas Jesus ganhava pelo caminho do medo outras da esperança mas essa mulher aqui ele veio pelo caminho da consciência olha que lindo irmãos é tão lindo essas estratégias do reino vou explicar para você nós pastoreávamos uma igreja no interior do Mato Grosso uma cidade pequena de 3 mil habitantes e naquela igreja tinha uma irmã muito crente mas o marido não era crente o sogro não era crente ela já tinha ganhado a sogra para Jesus o sogro era um homem muito católico daquele que andava quilômetros para ir para a missa e um dia Jesus disse este é uma alma que você precisa ganhar aqui antes de ir embora eu disse agora Jesus me dá estratégia homem sem cultura um dia eu estava em casa o senhor disse hoje você vai lá e vai ganhar ele porque eu já convenci ele já vai despreocupado eu peguei uma carona com a Nora fui para aquele sítio cheguei naquele sítio o seu Laurindo estava batendo um feijão no fundo do quintal eu cheguei e disse bom dia seu Laurindo tudo bem tudo bem eu vim aqui fazer um culto com a sua esposa cantar uns hinos ok aí fomos para a área da frente começamos a cantar cantar não convidei ele daqui a pouco ele entrou tomou um banho assentou aí o Espírito Santo olha a estratégia não é minha você quer ganhar alma ande pela agenda de Deus que ele vai te dar as estratégias o Espírito Santo disse para mim não cite nenhum versículo de cor pede a Bíblia dele e leia na Bíblia dele isso é estratégia assim ou não meus irmãos eu disse o Laurindo o senhor tem uma Bíblia ele disse eu tenho me dê sua Bíblia abri a Bíblia e comecei a ler aí eu olhei para ele disse o Laurindo o senhor crendo que está escrito aqui na sua Bíblia ele disse eu creio e quando ele disse eu creio o Espírito Santo disse assim pode fazer o apelo já está convencido eu cantei mais um louvor e aí eu disse o Laurindo o senhor quer entregar a sua vida para Jesus ele levantou as duas mãos e caiu no chão chorando aleluia fiquemos fiquemos de pé para terminar diga para quem está do seu lado é só obedecer convencer não é o seu papel para irmão de ficar brigando convencendo você não vai conseguir a estratégia também não é sua você só tem que obedecer e pregar o que é para ser pregado irmão Jesus não está falando para você chegar lá e falar sabe de uma coisa você vai para o inferno por causa do seu santo não é isso que Jesus mandou pregar não Jesus mandou pregar o evangelho a morte a ressurreição a ascensão de Jesus o arrependimento aleluia neste culto missionário Deus quer nos despertar e eu vou falar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração nos despertar para uma grande colheta cadê os ceifeiros cadê os ceifeiros cadê os ceifeiros da última hora não existe nada mais prazeroso nessa vida eu falo com propriedade do que ganhar uma alma tem irmão agora Jesus não queria ganhar Samaria inteira não ele foi por causa do Samaritano mas sabe o que aconteceu? através dela Jesus ganhou a aldeia inteira é uma alma mas irmã Madalí eu não consigo pregar no púlpito no ar livre não é uma alma aleluia Jesus levanta uma ação embaraçosa na vida dela pra mexer com a consciência dela chame lá seu marido ela opa mexeu bem onde eu não queria esse homem é profeta o evangelismo é profético ela disse eu não tenho marido Jesus disse você disseste bem até o que tem não é seu ela disse opa aleluia aleluia irmãos o evangelho despedaça a penha a bíblia diz que ela deixou o seu cântaro e foi pra cidade por que que ela deixou o cântaro a gente está tão apegado ao cântaro a irmã foi porque ela esqueceu não não foi porque ela esqueceu ela saiu ela saiu tão impressionada com o seu tempo com Jesus e tão certa de que ela retornaria pra estar com Jesus que ela deixou o cântaro dela preocupe com a história da pessoa não deixa ela com Deus o evangelho vai impressionar tanto ela a presença de Jesus vai queimar tanto o coração dela que ela vai esquecer o objetivo de vida dela aqui e vai dizer minha visão mudou a bíblia diz que ela vai correndo pra aldeia e dá um testemunho tão eficaz ela disse venha veja um homem que me disse todas as coisas que eu fiz aleluia poderia ser esse homem o Cristo caramba churri caramba churri Jesus impressionou tanto esta mulher que ela foi compelida a dizer aos outros que estavam em sua cidade que todos eles também deveriam ir ao poço conhecer Jesus ganhe uma há um desafio do céu aqui pra você nós estamos no mês de outubro faltam dois meses pra acabar o ano e esta noite é uma noite de desafio foi o que o Espírito Santo disse ao meu coração e eu quero lançar esse desafio pra você que quer ganhar uma alma uma aldeia irmão vai ser muito lindo lá no céu lá no céu tem valor quem ganha alma não é quem dá o maior dízimo a maior oferta tem o melhor carro não lá os reconhecidos são os que ganham almas aleluia só você não venha por emoção eu não prego emoção só você que está impressionado com Jesus a ponto de ser compelido a ganhar uma alma pra ele ainda este ano sai do seu lugar sabe o que vai acontecer? o céu vai cooperar com você você já imaginou gente? a gente às vezes não sabe nem escrever nem ler e o céu cooperando com a gente o céu vai ser cooperador de vocês aleluia e lá do trono a ordem vai sair o Espírito Santo vai te dizer vire a rua chamada direita vire a rua chamada esquerda desce aqui pare aqui aleluia aleluia oxalá que o sentimento de necessidade encha o seu coração irmão isso aqui é poderoso se você não sentir necessidade e ganhar alma não vai resolver nada necessidade assim como você tem fisicamente necessidade de beber água e você tem consciência de sim ou não se não beber morre comer fazer suas necessidades você tem essa consciência sim ou não espiritualmente você precisa ter consciência que se você não ganhar alma você morre se você não der fruto você é cortado e lançado fora irmão isso aqui é sério que a oração de Raquel seja a sua oração dai-me filho senão eu morro necessidade aleluia aleluia feche os seus olhos e o Espírito Santo vai te encher desse sentimento de necessidade Samaria será visitada o Poço de Jacó que foi palco de muitas bênçãos tornará-se palco de bênção aleluia aleluia você vai chegar no céu com as mãos vazias vai Poço tendo as mãos vazias com Jesus eu me encontrar quantas almas poderia ao Senhor levar agora eu vou orar, feche os seus olhos só quem quer ganhar uma este ano ainda vai ser lindo irmão vai ser lindo quando você começar a receber as estratégias já sabe o que pregar aleluia aleluia crente que tem esse sentimento de necessidade ele não dá trabalho ele trabalha ele produz ele enriquece o reino pastor pastor me permite fazer o que o Espírito Santo está me mandando eu senti o Espírito Santo me mandou só quem quer se render a esse sentimento comigo comigo ajoelhe aleluia Não é isso aí, não é isso aí. Eu me rendo, Senhor Eu me rendo, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me como ponte sobre as águas Como flecha Se solte, se solte e diga Usa-me, Senhor A sua rendição nesta noite O Espírito Santo está me dizendo Está movendo lá na sua casa No meio da sua família Esse ato de rendição Está movendo o coração De um ente querido seu De um parente, de um amigo Que tanto você ora Renda Pai, nós te louvamos Por tua palavra Pelo teu cuidado Conosco Com a tua igreja Aqui estão os teus filhos Que querem ser Possuídos, tomados Por esse sentimento De necessidade De ganhar almas Para o teu reino Eu te peço Eu te peço, Senhor Um renovo Sobre a vida Dos teus filhos Dê a eles a estratégia Conduza-os Para a glória E louvor Do teu nome Jesus Obrigado, Senhor Obrigado Por tudo Em nome de Jesus Só você que se rendeu Fique de pé Dê um abraço Nessa pessoa Que está do seu lado E liga pra ela Vamos